Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para as nossas previsões semanais, para todos os signos. Vamos agora falar com o signo de Leão, Sol, Lua ou Ascendente, para a semana do dia 1º ao dia 6 de janeiro de 2018. Primeira semana do ano de 2018, vamos ver qual a mensagem do Tarot para vocês. Quais as possibilidades, tá? Eu vou tirar também uma carta do Tarot de Ação Psionica Pulsado, que é o Tarot Quântico, que emite frequências. E a frequência que sair aqui vai ser a frequência que vai estar ajudando vocês aí nessa primeira semana a colocar a vida de vocês em ordem divina e a trazer um impulso aí para a vida dos leoninos, ok? Vamos lá então. Leão, semana do dia 1º ao dia 6, para Leão. Energia da semana, desafios e obstáculos e o resultado positivo para vocês. Qual frequência deve ser enviada para colocar em ordem divina a vida dos leoninos na semana de 1º a 6º de janeiro de 2018? Leão. Vamos lá, queridos. Uau! Energia da semana, vem aqui a carta da Imperatriz. Olha que poder. Arcano Maior é a Imperatriz. A mesma carta que saiu aí para os taurinos. Então, queridos, aproveitem porque a Imperatriz, ela traz aí a regência de Vênus, né? Traz amor, tá? Traz aí criatividade para vocês, viu? É uma semana de muita fertilidade. Então, a gente pode aqui também falar de gravidez, pode falar de maternidade, viu? De progresso, né? Uma carta que traz aí uma energia enorme de riqueza, de prosperidade, de reconhecimentos, né? E de generosidade também. Então, acho que os leoninos vão entrar aí o ano de 2018 com bastante brilho, com bastante força. E assim, com bastante exuberância, tá? Muito legal, viu? Desafios e obstáculos de vocês. Gente, praticamente quase todo mundo tá saindo aí desafio, né? Alguma coisa aí no amor e no emocional. Então, o desafio de vocês vem aqui o 5 de Copas. 5 de Copas fala assim, né? De alguma chateaçãozinha, né? Alguma mágoa, na verdade. Essa carta, ela fala muito aí de tristezas, de mágoa, de desilusão, né? De repente aí, algum problema no relacionamento, tá? Ou alguns aí se sentindo vazios, né? E assim, tendo aquele ressentimento. Tipo assim, poxa vida, não era o que eu esperava, não era o que eu queria, tá? Então, queridos, observem aí essas situações, ok? Entrem aí no fluxo da Imperatriz, né? Porque Imperatriz, Vênus é a Senhora do Amor, tá? Então, estará disponível aí pra vocês, né? Uma energia de cura também. A Imperatriz, ela é extremamente fértil, né? Então, ela traz aí essa questão de cura, né? De beleza, tá? E tipo assim, se você magoou alguém ou se você foi magoado com alguém, não carregue isso com você, tá? Procure transmutar essas situações e atrapalhar essas energias, tá? Pra não atrapalhar aí o início do seu ano, ok? E o resultado positivo, vem aqui o sete de copas. Olha só. O sete de copas realmente traz aí pra vocês várias e várias e várias possibilidades, tá? Possibilidades amorosas. Porém, ela vai pedir aí pra vocês uma necessidade de vocês terem uma opção afetiva. Ou seja, o que você quer, né? Não adianta ter, às vezes, vários caminhos e você não ter certeza daquilo que você quer. Então, essa semana, tá? É uma semana pra vocês fazerem escolhas, principalmente no amor. Escolher aquilo que você quer, projetar aquilo que você quer, tá? E focar, né? Focar a sua energia ali naquilo que você deseja, tá? É uma carta que fala aí também, né? De sonhos. Os leoninos aí tendo vários sonhos, né? Pode trazer aí também, como eu falei, várias possibilidades de relacionamentos. Então, escolha bem, ok? Que a energia ali da imperatriz, né? Traga pra vocês a força, a maturidade, pra que vocês façam aí as boas escolhas. Não somente no amor, tá? Mas também isso aqui pode se estender aí pra trabalho, pra algo material, pra algo financeiro, ok? Energia e quântica pra vocês. Vem a carta linda aqui da Espiral. Eu adoro essa carta. A carta da Espiral, ela fala de movimento, tá? Então, ela traz aí essa energia de movimento. Na verdade, essa carta, ela é um... Uma manifestação, né? Uma manifestação de outras energias espirituais aí. É um portal, né? Essa carta, ela, na verdade, ela abre um portal aí, aonde vem energias de outra dimensão, tá? Pra movimentar a sua vida, né? Então, a Espiral, ela tira e ela traz, ok? Então, energias aí estarão sendo movimentadas, né? Tirando de vocês aquilo que é negativo e trazendo pra vida de vocês a energia necessária, a força, a prosperidade e a abundância necessária aí pra vida de vocês, ok? Quando sai, assim, uma carta desse tarô, né? Que abre-se um portal. Isso quer dizer que a ajuda que a gente precisa nesse momento não está nessa dimensão, né? Mas ela vem de outra dimensão. Então, uma energia aí muito poderosa pra vocês, leoninos. Pra vocês começarem o ano de 2018 de forma muito especial. E que nada, nada, nada possa roubar aí o impulso e a expansão da vida de vocês e as várias possibilidades, ok? Grande beijo no coração de todos e até a próxima.